Atenção, esse é o último lote de pagamentos de revisão para aposentados e pensionistas do INSS. Vou trazer para vocês o calendário, então compartilhe esse vídeo agora nas suas redes sociais para poder ajudar outras pessoas. Compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp e também acompanhe aqui para saber se você pode ter acesso, pode ter direito a esse último lote de pagamentos. Os pagamentos que vêm acontecendo aí, os bancos buscavam as pessoas para pagar. Eu vou explicar para vocês tudo aqui, já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber se você está recebendo as informações desse canal. E eu quero agradecer a sua participação, que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado. Gratidão a todos que já são inscritos nesse canal, que colaboram para eu continuar fazendo esse trabalho diariamente. E vou deixar um convite especial para você que ainda não é inscrito. Aproveita essa oportunidade, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber os vídeos, porque é de graça, eu não cobro nada por esse trabalho que eu faço todos os dias. E eu quero também deixar aqui um forte abraço de agradecimento ao carinho das pessoas que têm deixado os seus comentários nesse canal. Meu muito obrigado a todos, de coração. O Instituto Nacional do Seguro Social paga, a partir dessa semana, a primeira semana aqui do mês de maio de 2022, o último lote da revisão do artigo 29, também conhecido como revisão dos auxílios, para um total de 10.491 beneficiários. São 10.491 beneficiários do INSS que vão ter acesso a esse dinheiro. O dinheiro será liberado entre os dias 2 e 7 de maio, de acordo com o número final de benefício, sem considerar o dígito. Eu já vou logo de cara deixar para vocês aqui o calendário, para que vocês possam seguir aí essa informação. E é claro, compartilhar com as pessoas que vocês conheçam, para poder ajudar a todos a respeito aqui desse calendário que é muito importante. Vou tentar deixar aqui para vocês na tela, para vocês verem aqui. Não sei se eu vou conseguir colocar aqui. Vamos lá, segue o calendário então para vocês do último lote aqui da revisão dos artigos. Deixa eu colocar aqui já um link aqui. Fazer as coisas ao vivo assim é complicado. O pessoal edita vídeo, faz firula. Eu prefiro fazer as coisas. Então vamos lá. Final do benefício número 1 e meia dúzia. Data de pagamento começou na segunda-feira, dia 2 de maio. Final de benefício 2 e 7. Hoje, 3 de maio, na terça-feira, 2022. Final de benefício 3 e 8. Na quarta-feira, dia 4 de maio. Final de benefício número 4 e 9, no dia 5 de maio, na quinta. E na sexta-feira, 6 de maio, últimos pagamentos para os benefícios com o número final 5 e 0. Compartilhe essa informação. Segundo o INSS, os segurados incluídos nesse lote poderão sacar os valores no mesmo banco em que recebeu o benefício calculado com o erro. Entre os dias 2 e 6 de maio, o INSS também paga a primeira parcela do 13º salário para os segurados que recebem o benefício acima do salário mínimo, acima de R$ 1.212,00. Além de fazer o depósito mensal das aposentadorias, pensões, auxílios e demais benefícios da Previdência Social. O 13º salário integra aí, vai colocar na economia brasileira mais de R$ 57 bilhões, R$ 28 bilhões referentes ao adiantamento da primeira parcela, mais R$ 28 bilhões da segunda parcela. A consulta para saber se você vai receber e o valor que será pago pode ser feita pelo telefone de número 135. Então, para aquelas pessoas que estão perguntando como eu vou saber se eu vou receber o dinheiro, telefone 135. Ou pelo site ou aplicativo Meu INSS, tem um aplicativo de celular. O órgão informou que as consultas poderiam ser feitas a partir do final de abril de 2022, mas não detalhou se os extratos já estão disponíveis para todos os segurados. Então, quem vai receber esse lote? Compartilha esse vídeo agora. Os valores serão liberados para os segurados que recebiam benefício por incapacidade. Quais os benefícios? Auxílio-doença comum, auxílio-doença acidentário, pensões por mortes derivadas desses benefícios e também a aposentadoria por invalidez. A história é a seguinte, em 2012, eles decidiram cumprir os requisitos que eu vou falar para vocês agora. Ter até 45 anos no mês de abril, já não receber mais benefício calculado com erro, e ter direito a atrasados a partir de R$6.000. Herdeiros desses segurados também têm direito. Então, compartilha essa informação. Os herdeiros desses segurados, infelizmente não estão aqui presentes entre nós, mas que receberam benefícios naquela época também têm direito. Então, como será o pagamento nos bancos? Olha, vou falar mais detalhadamente aqui. Não temos nenhum compromisso, mas eu tenho obrigação de trazer as informações. No Banco do Brasil, para o segurado correntista ou poupador que recebe ou recebia o seu benefício no Banco do Brasil, os valores devidos pelo INSS serão creditados na conta corrente ou na poupança. Para os não correntistas, aqueles que não têm contas no Banco do Brasil, o saque pode ser feito com o cartão de benefício. Caso o cliente não tenha cartão, será necessário comparecer a uma agência do Banco do Brasil. No Bradesco, o banco informou que fará o pagamento por meio de cartão de benefício e o cliente deverá ir até a agência bancária, onde recebeu o seu último benefício, conforme a orientação do INSS. Na Caixa Econômica Federal, para beneficiários que receberam no banco, o saque pode ser realizado com cartão previdenciário e senha nos terminais de autoatendimento, correspondentes caixa aqui e unidades lotéricas, além das outras agências do banco, onde também pode ser realizado o saque sem cartão, diretamente na agência bancária, munido de documentos. Os segurados, aliás, possuem a opção de pagamento por meio de crédito em conta que recebem para essa forma de pagamento. No Santo Ander, benefícios com cartão ou biometria cadastrada podem sacar nos caixas eletrônicos os beneficiários sem cartão ativo, sem o benefício ativo ou sem biometria cadastrada devem comparecer a qualquer agência do Santo Ander com documento com foto para realizar o saque no guichê do Caixa. A ação forçou o INSS a pagar a revisão sem pedido dos segurados, então não era necessário entrar na justiça para fazer. Esse é o último lote de calendário de pagamentos definido após o acordo firmado entre o INSS e o Ministério Público Federal e o Sindicato Nacional dos Aposentados em 2012, ou seja, há 10 anos. Nós estamos em 2022. À época, após a ação civil pública, o INSS teve que estipular um calendário de lotes todos os anos de pagamentos dos atrasados que se encerraria agora em 2022. Os pagamentos foram feitos seguindo a ordem de prioridade definida pela ação civil pública. O primeiro lote foi liberado em 2013 para os beneficiários a partir de 60 anos de idade e com benefícios ativos. A revisão é devida porque entre 2002 e 2009, trabalhadores que tinham benefícios por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez calculados com 100% das contribuições, mas o correto na época seria descartar 20% das menores para definir o valor da média salarial. Então era retirado 20% das menores contribuições, o que poderia elevar o valor do benefício. O descarte das menores contribuições está entre as regras que deixaram de existir no INSS após a reforma da Previdência, ou seja, para benefícios concedidos a partir de 13 de novembro de 2019. Se você tem qualquer dúvida, eu aconselho que você ligue para o telefone de número 135, pois esse é o último lote de pagamentos dessa revisão. ou, para quem não sabe, o INSS voltou a atender presencialmente a partir do mês de abril de 2022, nas agências que estão abertas, é claro, você pode obter as informações e agendar o seu atendimento. Às vezes você vai até a agência do INSS e você não tem um atendimento, mas você tem condições de agendar esse atendimento. Compartilhe essa informação, esse é o último lote de pagamentos para aquelas pessoas que têm mais dificuldade, eu aconselho que vão pessoalmente até a agência do INSS. Lá eles vão dar a informação de qual a agência bancária você teria direito de receber e, como eu disse, se você é herdeiro, procura aí as informações daquela pessoa que recebeu os benefícios por incapacidade entre os anos de 2002 e 2009. Tem uma informação aqui que eu costumo sempre trazer para as pessoas, se vocês quiserem que eu faça um vídeo a respeito disso, o INSS não cumpriu para todos o pagamento dessa revisão do artigo 29. Inclusive nós temos ações aqui no escritório, aqui do interior paulista, para ser mais exato da cidade aqui, deixa eu ver aqui, próximo da região de Votoporanga, onde a pessoa tinha recebido, na época, lá por 2013, 2014, tinha recebido uma carta do INSS falando sobre o valor que receberia, agora lá pelos anos 2000, 2000, perdão, 2020, 2021, teve pessoas que tinham valores para receber em 2019, 2018, começou em 2013 a pagar. Então muitas pessoas receberam essa carta e algumas delas, eu lembro dessa situação, porque eu vi, as pessoas chamavam em casa, falavam, Juninho, vem aqui em casa, não tenho condição de ir até aí, estou doente. Aí nós nos deslocavamos até a casa do cidadão, ele mostrava a carta do INSS e falava, olha, como é possível? Eu estou aqui em 2009, 2010, e está falando aqui que eu vou receber esse benefício aqui, que lá em 2020, até lá eu já morri e tal. Aí o que acontece com essas pessoas? Ou elas jogaram essa cartinha fora, ou perderam essa carta aí, mas tem umas que tinham, por exemplo, para receber, como aconteceu com essa cliente nossa, que a data era para receber lá em 2017, compareceram até a agência bancária, não tinha dinheiro, foram até a agência do INSS e teve a seguinte informação, desconsiderem essa carta do INSS, porque já passou o prazo. Olha, se você tem essa carta nas suas mãos e o INSS não fez o pagamento, saiba que é possível você receber na justiça. Depois eu falo mais sobre esse assunto, se você tiver curiosidade. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo informativo. Se tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários para eu poder voltar em outras oportunidades para ajudar vocês. Fiquem com Deus. Meu muito obrigado pela sua participação, vocês que me seguem aqui todos os dias, vocês que me fazem companhia, quero agradecer de coração a todos que já são inscritos. Fica o convite para você que não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreva, ative o sininho das notificações para poder receber os vídeos e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.